Imagine ir para Cacoal passar o melhor Réveillon do estado por apenas 100 reais. Agora esse sonho é real. A LC Turismo está disponibilizando o trânser de ida e volta para o Réveillon no Cacoal Selva Parque por 100 reais. E mais, parcelem até três vezes nos cartões. Saída no dia 31 às 16 horas e retorno no dia 1º às 6 horas da manhã. Garanta já sua vaga. Venha viver a mais mágica virada no ano com a LC Turismo. Do Brasil para o mundo. Do Brasil para o mundo.